Depois usou o corpo e aí o Emerson. Tanto lançamento buscando Everton Costa, nas costas do Mário Fernandes. Everton Costa, chega na bola, faz a proteção. Bill e Marcos Aurélio dentro da área. Mário Fernandes na marcação. Everton Costa, vai pra jogada individual, pro Tcheco. O lateral é para o Curitiba, já cobrado pelo Lucas Mendes. Everton Costa, usa o corpo, vai pra cima da marcação, tenta girar. O toque de calcanha pro Tcheco de direita. O Bill saiu todo bronqueado, Everton Costa numa linda jogada que a melhor perna era... Marcos Aurélio não dominou. Rafael Marques pressionado, saiu mal. Júlio César, deu uma furada também. Se aproveita o Everton Costa. Vai pra cima da marcação, Everton Costa. Prendeu. Ainda pelo lado direito, vai passar? Ou William, ele não jogou. Jonas. O Everton Costa, fica preso lá pelo lado direito, leva a jogada pelo meio. Foi tocado por baixo. O segundo tempo começa com várias faltas. Pegou. Tem espaço, fez o cruzamento, bem aberto. Everton Costa, briga pelo meio. Gilberto Silva, tira da área. O rebote... Tentou a inversão de bola, a bola parou ali no Everton Costa. Usou um jogador de referência com o Yuri, mas essa bola não tá chegando lá na frente do Grêmio, Lofredo. Não, não tá chegando. Ele não tem muito o que fazer com o banco de reservas que trouxe pra cá, até pelas condições dos jogadores que tem no elenco. A única alternativa pelo momento da lesão e pela maneira que ele esticou o braço pedindo pra que o jogo fosse paralisar, nos assustou um pouco. Deve ter assustado o Davi também, mas já tá em campo. Everton Costa, leva a jogada pelo meio. Tenta se livrar da marcação, faz a tabela por baixo. Davi, novamente com Everton Costa. Everton Costa. Vamos trazer informações sobre o estado de saúde do Alex, né? Que aparentemente vai se recuperando bem lá em São Paulo. E vamos falar do Ricardo Gomes, né? Alvíceras, Ricardo Gomes teve alta hoje. Eu ficava muito bravo, né? Eu acho que essa é uma boa oportunidade como essa ali que o Everton teve de frente ali. Era só acertar o gol. A vida do Ramon. Dribla o primeiro, vai botar na grandeira, vem o Everton Costa de cabeça. E salve o toque de cabeça. Com a perna canhota do Rafinha. A participação do cabeceio do Everton Costa. Voltar pra dentro do gol. Pra fazer o primeiro gol. Cruzamento vem. Everton de cabeça. Passos curtos. Facilitando. O sistema defensivo fechar e roubar. Aí você tá vendo o Everton partido pelo lado direito. Bill se aproxima. Bill perde. Bill recebe na grande área. Aí o Bill, driblou. Chegou, bateu pro gol. De felicidade. O torcedor coxa branca. Veja aí a assistência. Ele partiu pra cima da marcação. Passos. Entre os oito. Os sete últimos, né? Os sete últimos colocados. Ceará um. Atlético Goianiense também um. Renato fora de campo, é isso? No programa do Sócio da próxima terça-feira, Sérgio Lobo recebe no estúdio o ex-lateral da seleção brasileira, Marinho Chagas. Que jogou no Botafogo. Fluminense também em São Paulo. Participe mandando a sua pergunta. O endereço é www.sociopremier.com.br Apareceu ali pra cortar o Juninho. Jonas, boa bola pro Everton Costa. Ali em cima do Eduardo Costa, tentou o cruzamento dali. Vem a cobrança de escanteio. Chegou o Everton Costa, fez o corte. Sobra de bola do coxa que vai sair em contra-ataque pela meia-direita do campo de defesa. Aparece por ali o... Everton. Tenta ganhar espaço pra chegar pelo meio. Lá vai Everton. Falta ali o apto, marcou. Parece que vai pintar o primeiro catão do jogo, hein? Recuperação de jogada longa. Tentativa do Léo Gago com o Everton. Ganhou, ficou desequilibrado. Olha o zagueiro Sacumã. Lá vai Everton Costa. Perto da linha de fundo. Leonardo já pede embora na grande área. Chega Marcos Aurélio também. Lá vai ele pro fundo. Bateu, passou pelo Leonardo. Passou também pelo Leonardo. O centroavante, normalmente o Pio estaria ali pra fazer. Faltou o Leonardo nessa. Lá vai Everton Costa de cabeça. Tocou no transmissão. Voltou pra Leonardo. Everton Costa fez a bela jogada. O lançamento veio longo pra ele. Ele tocou. Deu no transmissão. E Leonardo pegou o rebote pra festa da torcida do Curitiba. 32 minutos. Olha, a bola veio do campo de defesa. O lançamento longo. O Everton Costa estava atento. Olha a ligação direta pro ataque. Everton Costa recebeu. Condição normal de jogo. Vai tentar chegar o Curitiba. Dois jogadores na marcação. Ele limpou. Puxou o pé direito. Direto pro gol. Direto pra fora. Mas que lançamento agora pro Edson Bastos, hein? Pro Astro, Dino. Olha aí o Everton. Lá vem ele. Max Aurélio pediu. Tem ladrão. Aí bateu mal o Edson Bastos. Mesmo assim, ele é um certo. Chegou no Everton Costa. É o Tinho. Tem isto sendo atendido e a bola rolando. Não sou especialista, mas acho que seria questão de colocar pontos ali, né? Olha o... Com o Aluísio. Deve ser a proposta de jogo do Jorzinho. Aqui pro Botafogo. Zero pro Atlético Goianiense. Dá o Everton. Dá o drible ali da enceradeira maluca. Agora sim. Faz o passe pelo meio. De novo o Everton. Ele vai pra cima na marcação do João Paulo. A triangulação feita mais uma vez. Partindo pro gol. Lançamento pro Everton Costa. Vai brigar ali. Com o Roger Carvalho. E tá valendo. Everton Costa valeu. É o Tinho. Everton Costa na grande área. Tentou chutar pro gol. A bola desviou. Vai pela linha de fundo. Primeira chegada. Do Curitiba. Você tá vendo o lance. Os jogadores do Figueirense pra cima. Do Juizão querendo a marcação de volta. Em cima do Roger Carvalho. E os jogadores do Curitiba querendo a penalidade máxima. E aí, Dida. A câmera atrás do gol. A gente vê que a bola bate no... Dá pra explicar por que o Marcelo Oliveira barrou o Davi. Pelo meio vem o Leonardo. Cabe. É meio do... Tá Wilson pra fazer defesa. Sobrou. Everton pra fazer o passe. Olha o domínio. Chute no quinto. Aí, de novo, pra você ver. Repete, põe na tela que eu quero ver. A assistência do Everton à tranquilidade. Fazer a parte do grupo. Inclusive, jogou o primeiro jogo lá no México contra o Chivas. Everton Costa. Ele tá com a bola aí, ó. Rafinha. Ficou escapar do Guinha Azul. Arrumou o pé direito. Bateu Everton Costa. Pegou o Muriel. Curitiba já fez as três alterações. O Falcão pode fazer duas ainda. Everton Costa. Everton Costa. Olha como ele vai evoluindo bem. Caiu ali. Rafinha queria um pênalti do Bolívar. Gleitson. Saiu pelo lado errado ali o Gleitson. Agora foi obrigado a fazer a falta. Leva vantagem o Curitiba.